Quero agradecer a todo o grupo da Polícia Militar, da Força Tática, do Rotam, que faz patrulhamento aqui da cidade de Palmas. Meu veículo foi recuperado em poucos minutos, em pouco tempo, foi assaltado a mão armada e foi de prontidão rápida e o serviço foi bem feito, foi bem atencioso da parte da polícia. E quero agradecer, não tenho nem palavras para agradecer todo o trabalho.